Bem-vindos ao canal Telapop. Galera, hoje vou fazer um resumo do filme X-Men 3 O Confronto Final. X-Men 3, O Confronto Final, 2006, é um filme que conta a história de uma cura para os mutantes, que permite que eles optem por manter seus poderes ou se tornarem humanos normais. A descoberta da cura de vídeos X-Men, liderados pelo professor Charles Xavier e Magneto, que acredita que a cura será usada como arma contra os mutantes. No filme, os X-Men enfrentam Jim Gray, uma ex-integrante do grupo que se tornou um perigo para si mesma, para os mutantes e para o planeta, após ser possuída pela força cósmica da Fênix Negra. Para ajudar a enfrentar Jean, os X-Men contam com a ajuda de dois novos recrutas, o Anjo e o Fera. O filme termina com Magneto recuperando seus poderes e o professor Xavier acordando num corpo adormecido. O filme foi dirigido por Brett Ratner e conta com Ian McKellen como Magneto e Patrick Stewart como Charles Xavier. Obrigado por assistirem, deixe nos comentários de qual filme vocês querem que eu fale, deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações.